Começou a gameplay envolvente Ó, vou começar de espada longa Cadê? Onde que a gente vai aqui? Eu vou bot Isso aqui é o bot? É, eu acho que é o bot O mapa é invertido, quem tá do outro lado Hein, rapaziada? Por isso que eu tô perguntando Isso aqui é o bot, não é igual no computador não, tá? Será que vai ter invade? Mano, com todo o respeito do mundo Mas na moral, o gráfico do jogo É muito lindo, olhando aqui no celular Eu não sei como é que tá pra galera que tá assistindo Tá fazendo live aonde? Aqui onde você tá comentando, mano, você tá vendo a live Essa é a live, oi? Ó, apareceu um dinho ali Caralho, os minions já tão aqui Eu tô viajando, cara, tô achando que É igual no PC, velho Aqui, 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 o cara aqui O cara aqui, o cara aqui Gost, desce aí, Gost Merda Tomou o lugar errado, nem vi É, já lança o flash Merda, vou morrer Caralho, é difícil, mano De controlar uns bagulhos Eu vou ter que curar aqui, mano Pô, já como eu podia ir pra cima lá, né? Mano, provavelmente eu tô apertando um monte de coisa errada Nada a ver Vai, Jax Nossa, ele não morreu Caralho, o cara ficou com pouquíssima vida, mano Bora, vou dar um B, vou dar um B, vou dar um B Mas não, saiu com vida Saiu, mano Caralho, saiu capenga Mas saiu, cara Tá, isso aqui mesmo que eu tenho que comprar Engage Retreato Retreato Vocês tão imaginando, não Vocês tão vendo a imagem bonita como eu tô vendo? Eu não sei, eu não sei realmente Olha, eu tô de ult agora Solado, maluco Não preciso controlar a flecha não, rapaz Eu não erro não Ah, se eu arrastar pra cá Eu apertar aqui, ele foca a torre Show Pô, a baseira dela estaca também na... Na torre, mano Que da hora Vai, fugir não Fugiu, fugiu Caraca, Jackão, bolada Bora, tá bom, tá bom, Jack Volta E aí, Fai Perde o catapa Eu não perco o catapa aqui não, você é louco Redestruído fechado Aquela botinha Acho que eu vou lá pro top, hein Vou lançar uma ult Ih, vou lançar uma ult aqui no mídia, rapaziada Alô Ai, caralho Minha ult foi embora, velho Primeira vez que eu ulti no Zaguei Primeira vez, rapaziada Calma, calma que vai ter mais Caralho, minha ult foi embora, mano Mas foi muito longe Não é possível Opa, filha Você tá aí? Não, aqui tem um Caralho, o golem ali, cara Como é que tá lá o bot? O bot tá de boa Jinx, eu vim te ajudar Comigo tem essa não A gente leva a torre mesmo Sem dó Caralho, o maluco saiu vivo, irmão Eu usei o meu Q antes O Q da Ashe é diferente Tu pode ativar ele antes Foi quase Mas ele tomou o Kai também, mano Eu já lancei o Kai também pra cima dele aqui Qual é? Deixa isso aqui pra mim, na moral Peguei Peguei Tá safe Tá safe, tá safe, rapaziada Cara, eu tô bem no game Um barra zero Um todo um Tá É, o Ronan faz com isso aqui mesmo Ah, é quase a mesma coisa A bota A bota é encantamento, né Vou ter que aprender as botas ainda Não conheço nenhuma bota, rapaziada Calma aí, celular Calma aí, celular Para de apitar Ah, é voltar lá no mid de novo, irmão Eu consigo ir lá Olhar o mapa, mano Eu tenho que depois aprender Olhar o mapa Aqui, ó Toma ali Caralho Ninguém fez nada, mano É, rapaziada Acho que eu tô de bobeira É, você vai brincar comigo? Meu Deus Calma aí, Jim Meu Deus, cara Vai ver Qual é o seu celular? É um S8, meu celular A ideia era acertar o Jim, né Mas errei o alvo Acontece Aquilo ali quer dizer o quê? Que eu já tenho o Ronan na base? Será? É, é, é Já tem um item na base Ah, tá, tá, tá Meu Deus Tá, beleza Então vou na base Vou na base Bora em the base E... Hula Físico Dano físico Ahn Vamos pegar um gumizado aqui? Cadê a composição do gome? Onde que eu vejo a composição do gome? Ouro insuficiente Eu sei que eu tenho ouro insuficiente Grevas vorazes Vampirismo mágico Que que é isso? Ô, tem que aprender tudo, mano Ainda do jogo Na moral, na moralzinha Eu não erro, não Eu não erro, não, rapaz Eu não erro, não Já peguei a manha disso aqui, já Ô, Ronan, 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 Ronan Vai, o TP é um item Cara, eu ouvi falar Mas é aquilo Primeira vez que eu tô jogando As lives eu nem assisti direito Assim Eu assisti algumas, né Eu só não acompanhei pra ver tudo como funciona Então eu não sei, cara Realmente eu Eu só tô jogando por jogar Eu não conheço nada Mas Daqui a um Tempo Quando eu for assistir, né Quando eu já tiver Profissional nesse jogo aqui Que vocês vão ver Como é que eu vou ficar brabo Aí vocês vão lembrar Dessa gameplay aqui, mano Você tá brincando comigo, Fiora? Meu Deus É brincadeira, brincadeira, brincadeira Toma, ele cai também, rapaz Pelo amor de Deus, rapaz Os caras não tão me respeitando aqui Primeiro jogo Eu já lancei o normal game brabo Assiste aí, gostei Assiste aí minha gameplay Olha aí, olha ele aí Caralho, mas na moral Eu acho que a gente tá tomando pressão Nas outras rotas, né Tá, não? Eu vou levar isso aqui, cara Vou dar um de Nasus Ai, o que que eu fiz? Não, eu tenho que bater no boneco Ai, apertei o botão errado Toma! Mano, eu desvio de tudo, na moral Eu desvio de todas as habilidades Eu não tava conseguindo bater nela Porque eu marquei a torre, cara Como sempre Eu já desci pegando a jungle Não tô nem aí, mano Que isso, Goshi? Cuidado, Goshi Mata ela, Goshi Acho que eu mato pra tu, Goshi Tá bom, tá tranquilo Godlike Eu acho que eu tô na hora do I-Base Não tá não, rapaziada? Tá Tem o Ronan Porra, voltei na hora certa Eu tenho o Gumi, rapaz O cara quer que eu faça Bandana? Mano, eu vou lançar uma bandana no celular Ele tá brincando comigo Só pode ser brincadeira isso Porra, ban... O que que é isso aqui? Caralho, Goshi É muito bom, Goshi Gostaram do meu Kai também Calma aí, cara Manda mensagem não no WhatsApp, rapaziada Relaxa, rapaziada Primeira vez, primeira vez As próximas serão melhores, ó Se tudo der certo Porra, Goshi Tu é muito bom com esse boneco aí, Goshi Tu é meme mesmo, hein, Goshi Ih, eu acho que eu peguei o que foi errado, ó, não Oi, Yato Na moral, Yato Vai tomando o cu Fica mandando mensagem não, porra Ai, caralho, tô tocando a torre Sai, Yato Calma, Yato Se tu me ligar, vai desligar meu telefone Não faz isso, na moral O celular já não tá aguentando aqui, meu Pessoal, ela tá fe... Caralho, Gol Gragas Ah, não Não, não, não Não, não, cês tão trollando Não, não, meu Deus do céu Não, cês tão trollando, mano Cês só pode tá trollando Cara, isso não? Os caras tão me ligando aqui, Goshi Vai tomar no cu de quem tá me ligando Ah, na moral, vou bloquear, vou banir, mano Na moral Aí, tô lagado no jogo agora Vou te ensinar como é que... Oh, na moral, mano Não tem que... Sai daqui Oh, na moral Ai, na moral Eu vou ver aqui Acabou o jogo, ganhei, porra Chupa, rapaz Pode ligar, pode ligar, mandar mensagem Pode fazer o que quiser que eu ganhe o jogo Sai daqui Oh, na moral Eu falei sério agora Todo mundo que me ligou aqui vai tomar ban Eu tô nem falando Eu vou excluir, eu vou fazer tudo Já dei o papo logo Vazou Vazou o número dos caras Tá me ligando, tá aparecendo na tela aí pra vocês Vazou o número dos caras 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 Obrigado.